Lua de São Jorge Lua de São Jorge Lua brasileira Lua do meu coração Sou uma lua nervosíssima Vou me casar daqui a pouco com São Jorge E não acho meu luar de calda de pavão E cadê o meu batom azul viadejante? Vou chamar o pamonha do dragão Dragão! Dragão, venha logo! Senhor, venha imediatamente! Perdi meu batom azul viadejante Sumiu meu luar de calda de pavão E está chegando a hora de eu me casar E o dragão, que é o arrumadeiro da lua Veio montado na sua velha morte A senhora me chamou, dona Lua? Cadê meu batom azul viadejante? Cadê meu luar que parece uma calda de pavão? E não acho nada neste céu Que bagunça, meu Deus! O batom azul verdejante Está com a estrela d'alva que pediu emprestado E você emprestou? E a minha calda de pavão? Ah, emprestei tudo Desculpe, dona Lua E como é que você empresta o que não é seu? É que a estrela d'alva Quis ter um sorriso azul verdejante também Aí eu fiquei com pena E emprestei Dona Lua ficou uma fera Pegou uma frigideira de fazer ovos estrelados E deu uma frigideirada no rabo do dragão Ai, meu rabo de dragão Vá buscar meu batom e minha calda de pavão Você esqueceu que hoje é o dia do meu casamento com o São Jorge? Esqueceu? Preciso ficar linda, ouviu? E o dragão montou na morte E zum! Saiu a toda pelo céu até chegar na casa da estrela d'alva Dona estrela d'alva, por favor Me devolva o batom azul verdejante E a calda de pavão que dona Lua está danada comigo Olha aqui, dragão O batom azul verdejante e a calda de pavão caíram lá embaixo na terra Lá embaixo? E agora? A dona Lua precisa se enfeitar Pois São Jorge já vai chegar E agora, dona estrela? E agora? E agora você vai buscar, ora Eu é que vou buscar, é Você é dragão, tem motocicleta E eu, eu sou estrela E estrela não sai do céu, é fixa Ah, e eu vou procurar o batom e a calda ao ronde? Caiu lá embaixo, eu acho que foi na baía Ha, ha, e por favor, indo pra baía Será que você pode me trazer um lampião de vidro? Pra quê? Pra eu acender um lampião e não gastar a minha luz E, e será que você pode me trazer também um ferro? Ferro? É, pra eu passar as minhas pontas de estrela que estão amassadas Ah, e será que você pode me trazer um coco pra eu fazer uma cocada? Mais alguma ordem, dona estrela? Ordem não, pedido, sim Ah, e quando sair, por favor, puxa aquela nuvem Está uma corrente de ar Na baía tem, vou mandar buscar Lampião de vidro, maninha, ferro de engomar E o pobre do dragão montou na sua moto Desceu do céu e foi pra baía Só que não acertou direito o alvo E caiu no alto de um coqueiro Ficou esperando e gritando Socorro! Eu caí num coqueiro Minha motocicleta caiu do galho Ah, eu não sei descer Ah, eu me atrapalho Lá vem um cavaleiro Montado num cavalo Será São Jorge que vai casar com a dona Lua? Garibaldi foi à missa Num cavalo sem espora O cavalo tropeçou Garibaldi pulou fora Pois é E daí o cavalo tropeçou Deu um coice no coqueiro E bomba! Caiu um dragão lá de cima Mamma mia! Um coco verde Estranhíssimo Caiu na minha cabeça Eu não sou coco Eu sou um dragão E o senhor É São Jorge? Mas quem é São Jorge? Eu sou Garibaldi E este é meu cavalo Ah, muito prazer Senhor Garibaldi Meu nome é Dragão João Joaquim de Fili 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 Cavalo querido Ofereça ao nosso novo amigo Um pouco de macarone Queijo parmesão e molho de tomate Ah, que delícia E viva Garibaldi E Vitor Emanuel Comendo macarrão Embrulhado no papel Seu Garibaldi Macarrão está ótimo Mas eu preciso procurar Um batom azul verdejante E uma cauda de pavão Que caíram do céu A cauda de... A cauda de pavão? E foi aí que o dragão reparou Que o cavalo usava um rabo muito diferente Era um rabo de pavão Senhor cavalo Este rabo aí no seu bumbum Por acaso é seu? Desculpa, mas Seu rabo não parece rabo de cavalo Tem jeito de rabo Perdão De cauda de pavão Amigo cavalo Eu bem que avisei Que não ficava bem Você usar um rabo de pavão Cada bicho deve ter um rabo que tem Peruca no rabo Não fica bem Eu achei É meu Eu adoro rabo de pavão O homem já estava montado no cavalo E insistia Mas o dragão veio buscar Devolver, por favor Agora vamos à missa Garibaldi foi à missa Num cavalo sem espora O cavalo tropeçou E o rabo caiu fora E viva Garibaldi E Vitor Emanuel Um rabo de pavão Foi perdido lá no céu Se meu cavalo não tropeçasse Ele não perdia o rabo falso Até logo, seu dragão Desculpe meu cavalo, sim? Garibaldi foi embora Enquanto o dragão guardava A cauda do pavão Para levar para a dona lua A motocicleta Que estava perto do coqueiro Cochilava com o tanque Cheinho de água de coco Acorda, dona moto Acorda Acorda Ai, que sono Água de coco é melhor que gasolina Vamos partir em busca do batom azul verdejante Em marcha Vamos, dona moto A moto, depois de beber água de coco Andava requebrando Requebrando Parecia uma baiana Quebra coco, quebra coco Na ladeira do pontal Eu andei bebendo coco Danei de me requebrar Quebra coco, quebra coco Na ladeira do pontal Meu motor move da coco Me faz andar devagar Quebra coco, quebra coco Na ladeira do pontal Eu andei bebendo coco Danei de me requebrar Dona moto Anda depressa Assim a gente nem sai do lugar Veja, a gente já vai ter que passar por esta lagoa A água da lagoa está se mexendo Veja Veja que moça bonita que saiu da água É a Iara É sim, é a Iara Rainha da lagoa Veja, ela está se olhando no espelho de prata Espelho, espelho meu Existe nas águas Mulher mais linda do que eu Olhe, dona moto Ela está pintando os lábios Com batom azul verdejante É o batom da dona lua E a Iara continuava a fazer perguntas Mas o espelho não respondia É que justamente naquela hora Apareceu a lua refletida nas águas da lagoa E naquela hora Daquele jeito Não tinha nada mais bonito do que a lua Lua de São Jorge Lua maravilha Mãe, irmã e filha De todo esplendor E a lua De dentro d'água Pegou de volta Seu batom azul verdejante E a cauda de pavão Que estava na moto E fez isso bem na hora Em que São Jorge chegava Com roupa de casamento Cantando Lua de São Jorge Brilha nos altares Brilha nos lugares Onde estou e vou Lua de São Jorge Brilha sobre os mares Brilha sobre o meu amor Dona moto Eu acho que já podemos voltar pro céu Senão a gente chega atrasado Por causa da velha São Jorge Tá chamando No meio de tudo isso Dona Yara Estava irritadíssima Ninguém canta pra mim, é? Só cantam pra lua, é? Pois eu vou botar pra quebrar E botou mesmo Começou a tirar Tudo que era da sua casa Ela tirou o ferro de engobar Na minha testa Ferro? Pois eu vou levar este ferro Pra dona Estrela Dalton Ela tirou um oceão de vidro Ai, ai, um coco Opa, opa Já podemos voltar pro céu, dragão Senão vamos perder o casamento Lua de São Jorge Lua soberana Nobre porcelana Sobre a seda azul Nobre porcelana, é? Pois como a fraca Xícara Bule Eu vou quebrar tudo Enquanto a Yara quebrava tudo A lua casava com São Jorge Seu vestido de noiva Tinha um luar de cauda de pavão E o dragão foi padrinho A moço foi a madrinha Enquanto São Jorge Vestido de prata Cantava Lua de São Jorge Lua de São Jorge Lua da alegria Não se vê um dia Claro como tu Lua de São Jorge Serás minha guia No Brasil de norte a sul E na festa teve muito doce de coco E muito macarrão Quem trouxe foi Garibaldi São Jorge comeu tanto Mais tanto Que engordou e estourou a armadura Caindo de cima do seu cavalo branco E viva Garibaldi E Vitor Emanuel Comendo um macarrão Embrulhado no papel E a festa foi tanta Que com o estouro da roupa de São Jorge Os trovões trovejaram E choveu coco Cocada Ferro de engomar Dragão Macarrão E Lampião E quem não quiser acreditar Vai rebolar História de Lua e Bahia Faz a gente inventar Lua de São Jorge Lua deslumbrante Azul verdejante Calda de pavão Lua de São Jorge Cheia branca inteira Ó minha bandeira Solta no clidão Lua de São Jorge Lua brasileira Lua do meu coração Lua de São Jorge Lua maravilha Mãe, irmã e filha De todo esplendor Lua de São Jorge Brilha nos altares Brilha nos lugares Onde estou e vou Lua de São Jorge Lua de São Jorge Brilha sobre os mares Brilha sobre o meu amor Lua de São Jorge Lua soberana Nobre porcelana Sobre a seda azul Lua de São Jorge Lua da alegria Não se vê um dia Claro o quanto Lua de São Jorge 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 Obrigado.